As vezes você se assina e me enche de beijos Me faz o carinho que eu gosto, me acende os desejos Aí de repente me olha de cara amarrada Mergulha nos seus pensamentos, não fala mais nada Me ama depois, me odeia, depende da hora Se as vezes me fala de amor é da boca pra fora Se eu chuto o pau da barraca e decido que é o fim Você joga todo o seu charme pra cima de mim Assim não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Quem vai brincar com meu coração? Não dá, não dá Tem que me amar, 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 amar Você cobra, eu sou o leão Assim não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Quem vai brincar com meu coração? Não dá, não dá, não dá Tem que me amar, 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 amar Você cobra, eu sou o leão As vezes parece o anjo de tanta delícia Me abraça gostoso, me amassa, me leva loucura Aí você vira a cabeça e não entra na minha Me deixa com cara de boba falando sozinha Aí não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Quem vai brincar com meu coração? Quem vai brincar com meu coração? Não dá, não dá, não dá Tem que me amar, 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 amar Você cobra, eu sou o leão